Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos então para as notícias de hoje. Começando aqui pela EA, houve um anúncio, o estúdio EA Motive está falando que vai criar um jogo de ação com um gameplay nunca visto antes na história dos videogames. Declaração bem inflamatória, uma declaração aí, caraca, vocês são fodas mesmo, eles dizem o seguinte, olha só, temos uma equipe em Montreal que está construindo uma nova franquia de ação, provavelmente sendo lançada no ano fiscal de 2021, que já parece muito fantástico e excitante, um novo game com um novo interessante estilo de gameplay que eu acho que ninguém nunca viu antes. Bom, pelo menos pelo fato que vai ser lançado em 2021 e o jogo já está em desenvolvimento, é um tempo razoável para fazer um jogo bom, isso aí, legal. Ou seja, não é o Anthem, né, que é o jogo que eles anunciaram na E3, não é, porque eles estão falando uma coisa nova que a gente não conhece. E eles também falam o seguinte, o maior acertor nos games é o gênero de ação e é um qual nós não investimos muito tempo porque eles estão focados demais no eSport e nos FPS, identificamos uma grande oportunidade nele. Isso aí é uma coisa que já está há um tempo, né, a EA falando que quer fazer um jogo de ação, de mundo aberto, que não sei o que, quero só ver, quero só ver se vai ter loot box também, se vai ter microtransação infinita, se fizer um peste de um milhão de reais, vamos ver, né, a EA está complicada esses últimos tempos aí. Mas, vamos ver, jogo que ninguém nunca, gameplay que ninguém nunca viu antes. Bem ousada essa declaração, né, vamos ver. Bom, galera, agora uma coisa inesperada. O dublador do Goku nos Estados Unidos, Goku e Dragon Ball, fala que gostaria de ver um novo live action de Dragon Ball Z. Olha o que ele fala, estou animado com como nós finalmente conseguimos seguir o visual de um herói que leva a pergunta sobre o que eu acho de Dragon Ball Evolution. Eu tenho esperança de que teremos um outro live action no futuro. Ele continua, eu acho que isso poderia ser feito, eu me pergunto como eles iriam recriar o cabelo e eu acho que os efeitos poderiam ser feitos. Não é mais um problema, confirmou o ator. Olha, veja bem, como é que é o nome dele? O nome da fera aí é Sean Shamel, eu acho que é assim que fala. Não, só não, tá? Não, nada de filme Dragon Ball, ok? Já foi, Dragon Ball é anime, deixa como é anime, o Dragon Ball Super tá lindo. Não precisamos de um outro filme, o Dragon Ball Evolution, gente, Dragon Ball Evolution, vocês lembram disso? Que eu lembro, infelizmente. Sem filme Dragon Ball, por favor, tá? Olha só, vocês lembram há um tempo que eu fiz um vídeo falando sobre a polêmica da Mulher Maravilha que a Gal Gadot falaria que não iria mais fazer porque um produtor tinha sido acusado de assédio sexual, não sei o quê? Então, o bagulho continua, porque fala aqui que a história era que a atriz Gal Gadot falou que não ia fazer mais filme da Mulher Maravilha se o tal do cara estivesse ainda na produção. Só que a Warner veio e negou tudo. Aqui ó, a informação foi divulgada pelo Business Insider, cuja fonte afirma que Gadot não ameaçou deixar a produção caso o parceiro entre o Warner e o produtor Brett Ratner, acusado de assédio sexual, não fosse encerrado. Ainda no site, afirma que Ratner não está envolvido com a Mulher Maravilha 2 e que a Rat Pack, produtora qual ele é sócio, terá seu acordo com a Warner inspirada em abril de 2018. Então, assim, olha, isso aqui é muito ruim e todas essas notícias, esses escândalos de assédio sexual em Hollywood são terríveis, mas eu só acredito se a Gal Gadot vier a público e falar que ela não disse nada disso. Eu acho que, sinceramente, eu acho que ela nem deveria falar nada, pro bem dela. Não tem que se meter com essa polêmica, entendeu? Se aconteceu, se ela realmente falou isso, ela queria fazer uma parada discreta e agora ela não tem que falar nada. Tem que deixar esse negócio morrer, porque já foi longe, me disse horroroso e isso só prejudica a imagem da atriz que, né, tipo, ela não tem que falar nada mesmo não. E eu acho que a gente nunca vai saber, na verdade, o que aconteceu de verdade, então. Bom, galera, é um negócio muito legal que a Microsoft está fazendo, eu acredito que no mundo inteiro e no Brasil também. E aí fica a dica pra todo mundo que não sabia ir lá fazer agora, quem tem Xbox, obviamente. Gente, a Xbox Live Gold e o Xbox Game Pass estão custando um real. Essa promoção vai até dia 28 de novembro, não é isso? Vai ser 28 de novembro isso, é o que tá escrito aqui na matéria. Dia 28 de novembro, então você tem até lá pra pegar a sua Xbox Live Gold e o seu Game Pass por um real. Então eu recomendo que quem não tem, faça isso agora. Quem não tem dinheiro pra... é só um mês só, mas é um real. Então vale muito a pena ir. Principalmente o Xbox Game Pass, se não me engano, é uns 30 reais, é exatamente. É 30 reais, então um real tá valendo. Todo mundo lá, muito boa essa promoção feita pela Microsoft e eu acho que deveriam fazer isso mais vezes. Porque ajuda muito a galera que tá aí um pé atrás com esse tipo de serviço, testar e gostar ou não. Lembrando que o Game Pass você já tem direito a 15 dias de graça, é só a primeira vez que você usa. Você tem 15 dias de graça e agora todo mundo vai poder pegar um mês aí de Game Pass e também de Xbox Live Gold. Bom galera, finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias em vários horários, clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho